Bom, estamos aqui com o nosso ministro Daniel, ministro do nosso Desenvolvimento Regional, onde viemos reivindicar ações desse ministério para tentar ajudar a cidade de Pocinhos, que diante de um rompimento de um tanque de pedra, ministro, atingiu várias casas e realmente feriu algumas pessoas naquela cidade, uma cidade pobre, uma cidade que realmente merece toda a atenção desse ministério e diante da sua sensibilidade, nós viemos aqui para tentar garantir alguns recursos para a cidade de Pocinhos para resolver o problema da reconstrução. Então, fique à vontade, ministro, e fale para a população de Pocinhos. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer ao deputado Wellington Roberto, que está sempre preocupado com a população da Paraíba e dizer que, como eu estava explicando aqui para ele, o presidente Bolsonaro já editou duas medidas provisórias, abrindo crédito extraordinário para fazer atendimento dessas situações de calamidade que estão sendo provocadas por essas chuvas históricas que estão tendo em todo o Brasil esse ano. Então, nós temos mais de um bilhão de reais, tanto para liberar recursos, para fazer assistência humanitária daquelas pessoas que ficaram desabrigadas e restabelecimento dos serviços essenciais, quanto para a reconstrução das infraestruturas públicas destruídas. Então, a gente vai disponibilizar técnicos aqui do ministério para imediatamente assessorar o pessoal do município a fazer a proposta, para que o mais rápido possível a gente possa estar fazendo a liberação de recursos. Eu agradeço, Piniixo, a sua sensibilidade.